e salve salve gente bom dia é como é que vocês estão tá todo mundo na paz todo mundo bem espero que a imagem fique de boa e não treme a tanto vai ficar muito sobrando aqui porque é o máximo que deu para pôr aí tá bom vocês viram que esse segundo canal ficou meio parado né esses últimos dias aí o canal ficou meio paradinho e tal é queria pedir desculpa para vocês também já porque eu queria dar muita frequência aí mas eu não consigo postar alguma coisa que não seja que não vai acrescentar em nada tá ligado eu até postei algumas coisas que não acrescentar em nada mas eu acho que não fica legal e também aconteceu um fato muito triste mano esse final de semana aqui tá ligado onde eu moro um amigo muito querido de todo mundo aqui um amigo muito querido meu amigo muito muito querido de toda rapaziada daqui mano infelizmente faleceu e foi um choque muito grande tá ligado foi um choque muito grande e eu queria até fazer esse vídeo aqui para falar algumas coisas até porque esse amigo que faleceu porra moleque eu ia falar mano vai que era muito da hora tá ligado sabe aqueles moleque moleque muito da hora todo mundo tem na quebrada moleque muita hora moleque felizão era aí e também foi um moleque que acompanhou meu canal desde o início mano desde o início ele viu toda a trajetória quando não tinha ninguém tinha muita gente sempre falou do canal até inclusive quis abrir um é até abrir um não deu para dar muita sequência infelizmente mas abrir o canal e as dicas para ele para caramba foi o mano faz isso faz aquilo e infelizmente não deu tempo da gente gravar alguma coisinha junto para ele eu vi que ele queria para levando mas infelizmente não deu tempo é porque não era também o foco dele né ele tinha vontade mas tinha que trabalhar com outras coisas então ele não conseguia dar muita atenção é ela trabalhando fazendo corre dele e pô foi um moleque que acompanhou o início é sempre a participou tá ligado sempre ajudou sempre divulgou mano lá no comecinho quando não tinha ninguém ele divulgava meu parceiro Fernandinho é louco moleque é foda conheço a família dele desde muito tempo as irmãs dele são muito minhas amigas uma estudou comigo e eu queria agradecer ele aqui nesse vídeo mano por tudo eu sei que ele vai tá vendo de uma forma ou de outra ele tá vendo agora e ele sempre gostou muito dessa parada do YouTube e eu sou grato de ter conhecido esse moleque mano esse moleque é é mano é sempre vai ser fenomenal fenomenal de verdade eu queria falar para vocês rapaziada mano vocês aproveitar assim mano aproveita mano aproveitar muito velho aproveitar muito aproveita a sua vida eu falo isso porque o Fernandinho foi um moleque que aproveitou muito a vida dele era muito novo velho se não me engano ele tinha vinte vinte anos até vinte e dois no máximo novo 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 moleque novo era calvo mas era novo a gente brincar com isso ele tinha as entradonas assim um cabelinho bem ralinho ele zoava muito com isso moleque e eu queria que vocês aproveitassem mano demais tá ligado aproveitasse todo o tempo possível da sua vida o tempo possível da vida do seu amigo da sua mãe do seu pai de qualquer pessoa mano de qualquer pessoa porque um dia pode acontecer uma uma tragédia dessa né mano eu não falei isso uma ambulância subindo chutada já dá até medo pode acontecer uma tragédia porque eu não posso nem dizer que foi um acidente que ele teve que eu sei que vocês da internet não conhecem e tal então terem uma curiosidade saber o que aconteceu e eu vou falar o que aconteceu porque eu pra mim foi um uma barbaridade isso cara a gente que comentava foi um acidente mas não foi um acidente não ele foi assassinado mesmo porque se dois carros estão ali disputando um racha a gente já sabe que já começa o erro aí né dois carros disputando um racha atropelaram o meu parceiro dois carros disputando um racha um bateu e atropelou ele velho ele morreu como é que eu vou falar para vocês que foi um acidente isso por acidentes não é acidente acidente é ele tá ali pilotando a moto dele e por um descuido ele cai ou ele bate isso é um acidente agora o cara tá fazendo o cara tá fazendo entrega mano entrega velho entregador as melhor pessoas do mundo entregador velho entregador de pizza entregador velho as melhor pessoas mano elas levam a parada na sua casa velho e ele tava fazendo entrega mano tava fazendo entrega na avenida aqui inclusive eu acho que a gente vai até passar por ela daqui a pouco e mano o cara fazendo racha mano o cara fazendo racha velho como é que pode mano o cara fazendo racha mano o cara andando super rápido tinha testemunha no local sabe atropelou o moleque moleque felizão tinha acabado de pegar uma motinha ele nem era tão fã assim de moto mas ele gostava e pegou para trabalhar também mano ele trabalhava com o negócio eu não gosto nem sabe esses últimos dias foi embaçado demais foi triste para caralho só quem perdeu alguém assim muito querido assim sabe como que era para mim o mais foda era que era um moleque muito bom eu tenho na minha cabeça que o mundo não é para algumas pessoas tá ligado o mundo não é para algumas pessoas o mundo não merece essas pessoas essa que é a parada o mundo não merece essas pessoas e o Fernando com certeza era uma dessas velho o mundo era ruim demais para ele tá ligado muito ruim não tinha nem comparação é que nem eu falo com animais velho para animais né falo com animais não falo de animais o mundo não merece animal não rapaziada não tem como cara não tem como não tem como o que o pessoal faz com animal é nossa o mundo não merece um bicho tão bom assim e o mundo também não merece pessoas boas que nem ele era velho mas é isso né mano a vida é isso aí a gente tem que tirar o máximo positivo até desses momentos mano eu queria passar para vocês aqui para vocês curtirem mais mesmo mano aproveitarem muito a vida de vocês aproveitarem a vida dos seus amigos aproveitarem tudo porque uma hora isso aí pode acabar do nada e vai ser foda para você vai ser foda para você vai ser foda para o outro que Deus abençoe a vida de todo mundo que Deus cuide da família do meu parceiro Fernandinho que infelizmente mano foram duas percas muito próximas sabe o pai dele morreu no final do ano de covid já foi foda mano o pai dele mano é louco cara gente boa demais é outra pessoa que o mundo não merecia mesmo é e agora o filho um acidente não né uma tragédia dessa enfim gente eu queria só deixar um recado para vocês e uma homenagem para o meu parceiro Fernandinho que sempre me apoio aqui na internet moleque foda demais e que Deus esteja com ele agora com a família dele aí tomando ponta e tomando ponta de todos nós e cuidem-se gente cuidem-se tomem cuidado você que dirige carro dirige devagar essa porra não precisa ser rápido você tá andando na rua você não tá numa pista de corrida cuidado com o que vocês vão fazer velho cuidado vocês vão tirar a vida de uma pessoa até sem querer porque porra foi bem aqui eu tô passando exatamente no lugar deixa eu tirar aqui para vocês verem tem um cruzamento aqui ó tem lugares assim que a gente vai para sempre passar e lembrar e esse vai ser um lugar que eu vou infelizmente lembrar que foi onde o meu parceiro se foi mas é isso mano cuida da gente aí Fernandão Fernandópolis que era o nome do canal dele que ele queria pôr saiba que te amamos muito e tá sendo lindo todas as homenagens que a Quebrada tá fazendo pra você porque você era muito querido moleque fica com Deus e aí e aí